Doutor Pimpolho Droga, detesto ter que trazer cachorro pra passear, meu Que saco Vai, Atila, faz cocô logo que eu tô cheio de coisa pra fazer, vai, meu Aí, acabou? Então vambora, vai, meu Ô, 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 o senhor não vai recolher o cocô do cachorro? Quem? Eu? É, o senhor vai deixar o cocô do seu cachorro aí no meio da calçada? Vou, por quê, meu? Algum problema? Lógico que tem, pô O senhor não sabe que as pessoas quando saem pra passear com o cachorro Tem que sair com o saquinho plástico pra recolher cocô? Amigo, saquinho plástico eu até trouxe, meu Mas catar esquece, meu Eu que não vou botar minha mão aí pra recolher isso Por quê não? Porque eu tenho nojo, meu Já pegou em cocô de cachorro com saquinho, meu? É quente Só de pensar eu já quase vomito, meu Que frescura, pô Se o senhor tem nojo de recolher cocô O senhor não devia sair pra passear com o cachorro? Fala isso pra minha mulher, então, meu Ela que fica me enchendo o saco pra passear com o Átila Que absurdo Meu, já que você tá tão indignado, meu Quer catar o cocô pra mim? Como é que é? É, meu Eu sei que é um serviço de merda, né? Literalmente, né? Mas eu te pago, ó Vinte reais pra você recolher esse cocô e jogar na lixeira pra mim Hã? Vinte? É, ó Tá aqui o saquinho Não, vinte não Cinquenta Tá bom, vai, meu Trinta e não se fala mais nisso Beleza? Tá Por trinta eu cato Aê Bom, agora que eu já vi que você topa recolher cocô na rua Tem um maré a turbo estacionado em frente à minha empresa, meu Quanto você quer pra tirar aquela bosta de lá, hein, meu? Doutor Pimpolio